Eu falo agora com o Dom Carlos Alberto Breis, arcebispo da Arquidiocese de Maceió, em Alagoas, que assumiu como titular há uma semana. Conta pra gente, como é que tem sido esse período? Paz e bem, Natália, paz e bem, Rede Vida. De fato, estava já há três meses na Arquidiocese de Maceió, depois de quase oito anos na Diocese de Juazeiro da Bahia. De 6 de janeiro até a semana passada, estava como arcebispo com o adjutor, colaborando com o Dom Antônio Muniz, então arcebispo. Com a renúncia dele, automaticamente já assumiu essa missão pastoral naquela igreja das Alagoas. Perfeito. E conta um pouquinho pra gente a sua experiência, já é a nona vez que o senhor participa, que o senhor contou aqui da Assembleia. Como tem sido essa Assembleia em especial pro senhor? Então, penso que não só pra mim, mas pra grande parte de todos os bispos, a Assembleia é uma grande experiência de fraternidade, de colegialidade, de pensar junto a missão em comunhão. Uma experiência muito forte em comunhão e participação. E essa Assembleia tem uma marca diferente, porque iniciamos com o retiro, assessorado pelo Carteal Parolin, secretário de Estado do Vaticano, já nos ajudou a rezar, nos introduziu no clima orante. E hoje já estamos vendo a análise de conjuntura, as novas diretrizes, mas não só os momentos de plenário, mas nos corredores, nos cafezinhos, nos momentos lá onde estamos hospedados. É uma experiência muito rica de fraternidade e comunhão. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco, uma excelente Assembleia. Conversei então agora com o arcebispo da Arquidiocese de Maceió, em Alagoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho